Eu sou o professor Sérgio Amadeu do Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC. A ciência faz uma grande diferença para salvar vidas, para melhorar a vida das pessoas e também para preservar direitos. Nós lançamos uma plataforma, a plataforma das práticas colaborativas e das redes de solidariedade no enfrentamento do Covid. Você pode nos ajudar, vá lá na internet e digite mapacolaborativo.org.br e ajude a inserir os dados das ações colaborativas, das práticas de apoio que a nossa sociedade está organizando hoje. É isso aí, a ciência faz uma grande diferença. Apoie a ciência e as universidades.